E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês. Aqui, mano, no canal do Anahort, é o seguinte, rapaziada. Hoje eu vou tentar erguer essa pipa gigante, mano, do tamanho do... A minha cintura, tá ligado? Mano, eu vou erguer ela pendurada uma GoPro, mano. É isso mesmo, eu vou colocar uma GoPro no meio do Thais Mania. E na pesta do Thais. Coloca suporte de cabeça nele, viado. Mano, eu vou colocar uma fita, vou grudar a GoPro aqui, rapaziada. E eu acho que essa pipa aqui vai subir. Eu fiz esse vídeo, mano, há dois anos atrás, só que a pipa era um pouco menor, tá ligado? Era a metade dessa. Ela subiu um pouco e caiu. Ela subiu um pouco e caiu. E, mano, essa aqui é muito, muito maior, tá ligado? Então eu acho que vai dar certo de colocar a GoPro na pipa. E vamos ver se a gente vai conseguir descarregar bastante. Gui, você acha que vai dar certo? A última vez o Léo perdeu a GoPro, né? Ela riscou inteira a telinha, que eu lembro. É, porque, tipo assim, na hora que subiu... A gente entrou dentro do carro, mano, eu saí correndo com a pipa, acelerando o carro. Aí a pipa caiu, mano, e foi arrastado. Foi aí, colocou a tua GoPro na pipa. É, mas essa aqui é do Renato, ó. Não tem barato. Esse aqui não dá nada. Ele tá bravo lá mesmo, é um gênio bravo. Olha esse cara, mano. Não é minha mesmo, se for. E teu favor, amor? Mano, ó, uma coisa que não pode acontecer. Arrebentar a linha e a pipa sair boa com a GoPro. Senão a gente vai ter que catar a pipa por causa da GoPro. É a única coisa que a gente tem que fazer. Imagina o moleque achar. Mano, esse vídeo vai ser sensacional. Então, mano, já deixa o like e parquei pro vídeo, mano. Vamos preparar ela aqui e já vamos erguer. Bom, rapaziada, é o seguinte. Eu tava gravando um vídeo com o Gui. Pipa versus a raia no canal dele, mano. E do nada ficou sem vento. A gente tava gravando. E essas pipinhas não tão conseguindo erguer. Imagina uma pipona com uma GoPro, tá ligado? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou esperar ter mais vento. Mano, porque tem que tá muito vento pra erguer aquela pipa, tá ligado? Então, eu não quero ficar aqui puxando e a GoPro caindo no chão, tá ligado? Eu quero que o bagulho pegue vento e suba. Então, quando tiver vento, eu volto. E, rapaziada, mano, hoje, no outro dia... Mano, hoje... Tá pega, Gui. Só a câmera ali longe, hein? Olha. Hoje é outro dia, rapaziada. Hoje tem vento pra caramba. E hoje a gente vai conseguir, mano. Eu erguei a pipa do TIE gigante com a GoPro, tá ligado? Isso aqui vai dar certo. Vai mesmo? Hã? Vai mesmo? Não, vai com certeza. Faça a fita. Ó, vamos fazer o seguinte. Tem que ficar bem no meinho. Vamos deixar aqui na vareta do meio. Isso, TIE. Boa, Tiago. Isso, boa. Deixa eu colar bem. Isso, não pode cair a GoPro lá de cima também. Bec, senão, né? Ai. Boa, Tiago, boa. Aí. Aí, agora vamos passar uma de assim. É isso. Vamos fazer um estraculeco. Mano, mas o ruim, ó, é que o cabreço vai fazer isso aqui, ó. Então não pode ser aí. É, não pode ser aqui. Tem que ser pra cima. Tem que ser um pouquinho mais pra baixo. Mais pra baixo ou mais pra cima? Mais pra baixo. Aqui? É. Isso, tem que ser aí. Bom, rapaziada, coloquei a GoPro aqui. Já está gravando. E, mano, eu acho que vai dar certo, mano. Segura um pouquinho pra ver. Olha isso aqui. Não, mas dá bom, mas dá bom. Mas tem certeza que vai dar bom. Parece que não vai. Mano, não sei. Vai, vambora. Mano, vamos tentar em cima. Se não der, ela vai tentar no meio. Acho que vai dar certo, tchau. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. A GoPro tá lá. Eu vou ficar filmando sem, então. Vai, Gui! Mano, dá mal que der certo, hein? Foi! Ui! Ai! Pegou certinho a GoPro na árvore. Coloca a replay, editor. Mano, ela subiu pro lado errado. Mano, acho que vai dar agora, hein, Gui? Foi! Foi! Subiu! 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 Valeu! Valeu! Ela não... Põe! Tá no alto! Tá no alto! Só que ela tá caindo. Uh! Deu certo, meu amigo! Ela subiu! Não deu certo! Porque não dá pra desficar. Vai, Gui! Aí que ele deu de novo. Mano, ela subiu, mano! Subiu, rapaziada! Mano do céu! Gui! Eu vou ter ideia de descarregar, mas ela ficou... Ela ficou torta, tá ligado? Ai, mano! Não acredito que o bagulho deu certo, mano! É, Lu, que tinha o dinheiro dela, eu comprei os shoes! É mesmo! Ô, Boquinha! Tá, mano! Olha lá, Fico, que a GoPro! Subiu, mano! Subiu! Vai, Gui! Ô, aponta ela pra lá, ó! Tá ligado? Quando você aponta, ela vai pro mundo. Vai, sai correndo! Peraí, para! Acabou o vento! Nossa, do nada, acabou o vento! É. Voltou! Voltou, voltou! Vai, 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 vai! 3, 2, 1, vai! Não! Não! Cai não! Não cai não! Vai, vou, vou! Ah, caiu! Ela foi pesada! É, é pesado, mano! Ai, mais uma vez! Você quer uma vez? Deixa eu puxar! Tem que não só de levar, né? Tá bom! Acho que vocês estão legão! Acho que vocês têm que ir mais lá, pra vocês terem mais espaço pra correr! Não, é porque eu tô comando com o couro, tá? Vai e se lhe manda, tá ligado? Isso! Entendeu? Chega na pipeira, ele não sabe! Tá falando? Pra mim, se tiver... Daí mesmo que já tá bom! Caramba, mano! Que frio que é esse, cara! Não pegamos um tipo de sol aqui! Agora, eu vou erguer essa pipa! Então, vocês aí, vê que eu vou... Mano, agora você... Corre até na outra casa ali, ó! Eu vou dar uns puxões e você tá aí correndo! Olha o vento! Tem que ser esse vento! Vai, Léo! Agora, tem que ser agora! Calma! Olha a árvore mexendo! Vai, 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 vai! Espera que tá sem vento! Não tá não, viado! Olha lá a árvore mexendo! Mano, que louco, velho! A primeira vez deu certo! Só que não dá pra desbicar ela saíta, sabe? Já tá pesada! Pode ir, Léo! 3, 2, 1, vai! Aê! Caraca! Segura! Vai, vai! 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 Não tô chegando no chão, não! Não tô chegando no chão, não! Tá segurando, tô segurando! Tô segurando! Nossa, foi muito alto, Léo! Agora foi alto! Foi alto dessa vez! Leva lá de uma, Vitão! Caraca! Eu vou te arrebentar e amarrar de novo! Mano, foi alto! vai rapaziada, marrei aqui na pipa de novo e mano, vai você de novo foi muito alto, mano e agora eu vou sair correndo tudo, mano último teste, esse tem que ser o final feliz é verdade, tem isso também que a gente se empolga se você erguer pra cá, ó se empolga de erguer tudo e dá ruim é, ó, esses pa... aí tá bom, Léo, pode ir 3, 2, ajeita ela, vai 3, 2, 1 ai ai nossa, que merda que ruim eu vou pegar a pipa, sobe no muro eu vou pegar, que ruim então, ó Léo, ó, que difícil Léo, ó, que ruim eu vou subir aqui vai pra isso que a gente se faz Tiago, aqui, aqui, ó, de uma aqui, Tiago peraí, peraí vai foi vou até arrebentar aqui, né, ó é, não, já arrebenta não vai aqui, você precisa puxar tá, tô aqui na mão vai, já puxa desse jeito que você tá aí, ó ela bateu muito forte, mano, eu acho que quebrou o GoPro vai, Leonardo, sobe da câmera aí, mano, olha o jeito que a pipa tá nossa ai ficou muito pesado olha lá, rapaziada ficou preso ali na cara, tá vendo olha, agora o GoPro tá virado pra baixo vocês tão vendo ali, cara vocês de tela pro chão puxa aqui, vamos ver puxa mais, mais, puxa pode puxar, pode puxar boa 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 mano, vamos parar antes, né, quebra olha o Tiago querendo quebrar quer tentar, Tiago, uma vez? então tá bom, então sai correndo, vamos ver só esse pedacinho aqui tá bom vai, Tiago vai, Tiago o GoPro 6Z, hein, rapaziada foi não não olha aqui, cara arrebentou tonto ah, rapaziada, deu bom, mano, deu bom ó, eu acho que subiu subiu mano, nunca subiu igual do jeito que subiu hoje, rapaziada juro pra vocês, mano, hoje deu bom vai tirar o GoPro e vai tentar ganhar 100 hã? vou tirar o GoPro e vai ganhar 100 ah, demorou vai, mano, vai, vai, vai vai, 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 vai vai, vai, vai vai, vai, vai vai, vai, vai abaixa, abaixa ah 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 puxar o leão assim noooosssss eu fiquei com medo desse lado eu fiquei com medo desse lado de cima na hora de pegar a pipa eu fui na hora de ter a lina depois que eu pegar a pipa eu fiquei com medo tá pegando tá pegando aqui, vou tirar o relinho vai, vou pegar isso aqui ah cabelo o problema é seu vou mandar essa mão aí a minha época, quando eu tirava a relinha eu falava, não, não vamos mandar muita linha não que nós já pegamos ali já agora é isso quer que vai longe ó, se liga ô Thiago, agora você vai ter que dar um zoom porque essa câmera do Gui tem um zoom de 1.800 mil não, para em raiva não, isso daí não, é a outra eu não tô vendo nem a pipa vai jogando por cima rapaziada, eu sou o eu sou a Rosinha é, a pequenininha mano, ó peguei a rabiola ó, cortei a rabiola nossa, já foi a rabiola foi, foi, foi cortei a metade da pipa do Gui cortou mano, eu rasguei a pipa rasguei a pipa tá vendo ali, ó pra eu taparear pra vocês verem na câmera eu não sei se tá dando pra ver não ah, dá, dá, dá mano vai Gui, desce um retão que é só uma você cortou ela ela não vai mais nada, Léo eu cortei a metade da pipa do Gui mano, nem me explica mais, ó você racha a vareta no meio agora vai, ó, ó ah, eu tô mais perto ah, não eu vou cortar, Léo vem Gui, vem que saco enrola mais Gui tô tentando mano, bagulho, você é louco vem comigo, vem comigo, pai agora vai, Boquinha vou jogar por cima vou jogar por cima, Gui vem 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 toma toma ai, voltei vem vem descarrega descarrega, descarrega mais descarrega mais descarrega, descarrega descarrega mano, quase droga descarrega mais, mano descarrega mais eu tô indo vai, descarrega mais um pouquinho, mais um pouquinho mano, ele não tá cortando vem vem toma Toma! Vamos puxar, vamos sair ganhando, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar! Vou ganhar um puxão, vou ganhar um puxão, vou ganhar um puxão! Sogadinha, rapaziada! A Leandro tá aqui em cima, rapaziada! A Leandro tá aqui em cima, rapaziada! Descarrega, a Ragnar, um cebolo! Ó, vou ganhar, viado! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar aí de tudo! Não, 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 não! Fica aqui! Fica aqui! Não, não! Toma! Laca! Ah, eu peço! Coitado! Ah, agora já era! Coitado, aparelho! Mano, olha isso aqui! Mano, olha o que eu fiz com a pipa do Gui, velho! Não, juro, mano! Olha isso aqui, mano! Mano, virou bagaço! Fala lá, você com o boquinha cortou a toalhinha esperando você desligar pra pipa ir embora! Ah, mas não tava mais na hora de se cagar, tá na hora de puxar! Mano, ó, eu cortei aqui em cima, achei aqui, eu cortei aqui embaixo... Ai, meu! Cortei aqui a rabiola! Ai, o que vai ficar comigo? Você que tem que tomar cuidado, não pisa na minha linha, hein! E, mano, a rabiola ficou ali pra baixo, velho! Metade da rabiola sumiu! Então é isso, rapaziada! Se você gostou desse vídeo, mano, deixa muito o seu like, tá ligado? Deixa o seu like de verdade, porque, mano, a pipa que eu comprou, voou! Mano, a pipa do Gui já tava no alto, eu peguei! A gente pegou um grande relo! E, mano, foi da hora demais, velho! As ruas estavam bem com a linha branca, então foi difícil pra caramba cortar! Tava cortando a barra puxada! Mas então é isso, eu vou deixar esse vídeo pra quem você gostou, deixa o like! Valeu, falou aí! E aí